Pessoal, boa tarde. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui algo que está acontecendo com minhas suculentas e para a gente ver que nem tudo são flores. Muitas vezes acontecem coisas desagradáveis também no nosso jardim. Há algum tempo eu percebi que essa perle estava bem bonita e ela começou a diminuir de tamanho. Eu percebi isso nela. Eu vou ver se eu consigo deixar uma foto aqui no vídeo para vocês verem como ela estava. E olha só como ela está hoje. E aí eu tirei ela da terra para ver o que estava acontecendo com as raízes. E aí eu percebi, vou mostrar para vocês aqui, olha só a quantidade de coxonilhas que está nesse caule. Não sei se está dando para vocês observarem direitinho, mas tudo isso aqui branco que vocês estão vendo, tudo isso são coxonilhas. Está tomado pelas coxonilhas. Já acabaram com quase todas as raízes, ó. Elas comeram as raízes, ficou pouquíssimas as raízes. E o caule dela está assim, ó. Só está o toco. Olha só. Só ficou o toquinho. Não tem quase nada de raízes. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu vou lavar esse caule, né? Vou retirar todas essas coxonilhas com escova. E depois eu vou aplicar um inseticida nela, um remédio para matar, né? Para matar não, porque eu vou tirar. Mas, para o caso de ficar ainda algum filhote escondido por aqui, eu vou aplicar, depois que eu lavar ela toda, que eu me certificar de que não tem mais coxonilha. Eu vou aplicar um inseticida nela, um veneno. E aí eu vou aguardar. Amanhã eu aplico novamente para ter certeza de que todas elas morreram, né? Que não ficou mais nada. E aí amanhã eu vou replantar ela. Mas, no momento que eu vi isso aqui, eu quis mostrar para vocês. Porque, às vezes, a gente mostra a suculenta bela, né? Muito bonita. Mas, por trás dela, por trás dessa beleza toda, também pode acontecer isso, ó. Então, muitas vezes, a pessoa que está começando agora no cultivo de suculenta, pode se perguntar assim, mas será que só eu passo por isso? Não. Todos nós passamos. Eu já passei muito por isso aqui, ó. As minhas suculentas sempre acontecem isso, em algumas. Mas, enfim. Vamos, a gente não vai desistir do cultivo de suculenta por causa das coxonilhas, né? Não são elas que vão nos fazer desistir. Então, vamos acabar com elas. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo que eu queria fazer para vocês, mostrando o outro lado, né? Mostrando, assim, como acontece também coisinhas desagradáveis, assim, no nosso jardim. Mas, que não é impossível também de nós estarmos combatendo essas pragas. Vocês podem perceber, eu acho que não vai dar para vocês verem aí, mas o caule dela está cheio de formiguinhas, né? Eu acredito que a formiga se alimenta das coxonilhas. Porque sempre que eu percebo que tem formiga nas minhas suculentas, eu já dou uma olhada e, na maioria das vezes, tem coxonilha também. Então, eu vou tratar dela agora, vou limpar, vou tirar todas as coxonilhas, vou aplicar o inseticida e só amanhã eu vou replantar ela novamente. Então, um beijo para vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.